Pega meu irmão, pega o meu, o seu branquinho, o seu branquinho, o seu branquinho, o seu branquinho, eita. Se você desce, eu vou ver o meu de amor, que é me encontrar. Pegue meu cartão, e meu cartão, e eu vou ver o meu de amor, que é para você me encontrar. Quer ver o meu de amor, que é a sua vida. Quero matar meu de amor, que é essa que eu vou. Quero beijar, quero beijar a sua boca, manter sua limpa e marido. Eu me lavei todinha Eu me lavei todinha Eu me lavei todinha Eu me lavei todinha Eu quero até que eu vá Que era minha gatinha A hora de poder amor A hora de poder amor A tua boca é minha Ai 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 Pra eu que eu vou Seu gatinho agora Ela vinha de lá E ela vinha de lá E eu vinha de lá Ela me via E quando eu enxergo É que a sua espéria É que a sua casa É que a sua casa Põe a fé para meu coração É minha gatinha Venha meu amor Venha minha nada Vamos fazer o amor Em cima da casa Ouça a minha voz Ouça a minha voz E o telhado é forte O telhado é sobranagem O telhado é vilagem Que é feita com nós Eu sou seu gatinho amor Eu venho com tanta força A noite que sangrou Meu coração pra ela Transbordando de amor Se você ver com o meu Deus Se você ver com o meu Deus Nunca mais vai deixar de dar O coração transbordando O mundo de amor Que tanta alegria Eu tô te entregado Foi como a primeira vez Que meu coração acelerou Quando eu me casei Quando eu me casei Passei o animal Doeu Mas eu fui ao céu 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 Céu